Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te chamo a tentar esta oração da noite, que é forte e poderosa pelo simples fato de não pedir nada a Deus em específico, mas sim entregar a sua vida nas mãos dEle e, o mais importante, louvá-Lo e bendizê-Lo como única solução para todos os problemas. Agradeça a Deus mais do que peça e você verá como o agradecimento é a oração mais forte do mundo. Feche os seus olhos agora e durma na presença de Deus em agradecimento eterno por tanto amor. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida, nesta noite de sono. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que, mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. Querido Deus, eu te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro filho de Deus. Deus, por isso cuida de mim, Deus, cuida de mim, Pai Poderoso, me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida, que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, Preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta, para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia, eu peço Deus que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente e cada pensamento seja cheio de luz e bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que, do silêncio dessa noite, eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor. E eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por mim iluminado, por ouvir esta oração. Porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom o tempo todo, e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo. O que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que, mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. Querido Deus, eu Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje, e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros. E eu também Te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição, para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu, para começar a transmiti-lo ao meu redor, como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente. E me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados, porque eu Te amo. E preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos, e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que, por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida, que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos. E por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta, para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente, que cada pensamento seja cheio de luz e bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz, para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que, do silêncio dessa noite, eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor. E eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom o tempo todo, e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo. O que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que, mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. Querido Deus, eu Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje, e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros. E eu também Te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição, para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu, para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja e me incentive a seguir em frente. Me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que, por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida, que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta, para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar, em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente e cada pensamento seja cheio de luz e bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que, do silêncio dessa noite, eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu Te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom o tempo todo, e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida, nesta noite de som. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos, e que o amor também invada o meu coração, e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que, mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. Querido Deus, eu Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje, e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros, e eu também Te agradeço por estar sempre ao meu lado. Amém. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta, para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia, eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente, que cada pensamento seja cheio de luz e bondade e eu alcance o bem-estar, que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que do silêncio dessa noite eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória, porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu receio, por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom no tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida, nesta noite de sono. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que, mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. querido Deus, eu te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente e cada pensamento seja cheio de luz, bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que do silêncio dessa noite eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim é para os olhos humanos. Para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer o tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo, por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom o tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida nesta noite de sono. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. Querido Deus, eu Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também Te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta para entender os Seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente. Cada pensamento seja cheio de luz, bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que do silêncio dessa noite eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos loucos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. que as minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo, por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu Te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom no tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida nesta noite de sombra. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre se for do meu merecimento. querido Deus, eu te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta para entender os Seus sinais durante os sonhos. e também quando eu acordar em todos os momentos. Me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente e cada pensamento seja cheio de luz, bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por Sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a Sua paz, a sabedoria e a força para que, do silêncio dessa noite, eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória. Porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. Senhor, abençoe meus inimigos e amigos, porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. Gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu Te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para tudo sempre. Deus é bom o tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida nesta noite de sono. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre, se for do meu merecimento. querido Deus, eu te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu durmo. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o meu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso. Me proteja, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos em todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, meus objetivos e sonhos e por isso eu peço que me oriente hoje, amanhã e sempre, preenchendo os meus dias com bênçãos e me afastando de todo o mal. Mesmo dormindo agora, eu peço que mantenha o meu coração acordado para que eu esteja alerta, para entender os seus sinais durante os sonhos e também quando eu acordar em todos os momentos. me ajude a ser uma pessoa melhor dia após dia. Eu peço, Deus, que quando eu despertar, o Senhor domine a minha mente e cada pensamento seja cheio de luz, bondade e eu alcance o bem-estar. Que a minha mente seja iluminada por sua luz para eu tomar as melhores decisões. Deus amado e Todo-Poderoso, eu imploro a sua paz, a sabedoria e a força para que do silêncio dessa noite eu possa ouvir a Tua vontade e perceber a Sua imensa glória, porque o que é impossível para mim e para os olhos humanos, para Ti, meu Deus, eu sei que nada é impossível. Eu agradeço a Ti, meu Deus, pelos bons e maus momentos. Eu agradeço por todos aqueles que me amam e também por todos aqueles que não me amam. Gratidão, Deus, por todas as coisas boas que eu tenho e por tudo o que eu sei que está por vir. Gratidão, Deus, pelos erros cometidos. Gratidão, Deus, pelo Seu perdão. Mas, acima de tudo, gratidão por estar sempre ao meu lado. Que tudo o que eu faça, Deus, seja sob a Sua bênção. Livre a minha vida e a minha família dos lobos vestidos como cordeiros, do ódio disfarçado de amor e da inveja revestida de amizade. Gratidão pela vida e pela saúde que o Senhor tem me dado. Gratidão, Deus, pela comida que chega na mesa. Gratidão pelo dinheiro, pela paz e pelas bênçãos recebidas todos os dias. o Senhor abençoe meus inimigos e amigos porque eu sei que eles também precisam de Ti. Eu te peço, poderoso Deus, por aqueles que sofrem e pela paz do mundo inteiro. Que minhas palavras cheguem até Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa fazer tudo, pois eu confio no Seu amor e eu confio que uma chuva santificadora está descendo sobre mim nesta noite enquanto eu duro. Eu sei, meu Deus, que quanto mais eu agradeço, mais eu recebo, por isso eu quero dormir esta noite no sentimento da gratidão. Gratidão eterna por tudo de bom que o Senhor tem me dado, que o Senhor está preparando para mim. gratidão, Deus, por tudo. Gratidão por me iluminar, por ouvir esta oração, porque eu sei que, entregue em Teus braços, a minha vida será guiada para a plenitude perfeita, para a felicidade plena. Eu te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para todo o sempre. Deus é bom o tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém. Eu quero, Senhor, poder sentir o amor divino da Tua essência na minha vida nesta noite de sono. Eu quero também colocar o meu futuro nas Suas mãos e que o amor também invada o meu coração e mostre-me a verdade maravilhosa que é a Sua generosidade. Deus, Tu sabes muito bem o que eu vivo, o que me preocupa, o que eu sinto, o que eu penso, o que me falta e o que eu desejo. O Senhor sabe quando eu choro, quando eu rio, quando eu estou só. Por isso eu sei que mesmo que eu não peça, o Senhor está preparando um milagre se for do meu merecimento. Querido Deus, eu Te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor me concedeu hoje e por mais um dia de vida. Por favor, Deus, me dê a sabedoria que eu preciso para tomar as melhores decisões quando eu acordar amanhã. Ajude-me, Deus, a manter uma boa atitude em relação aos outros e eu também Te agradeço por estar sempre ao meu lado. Perdoa-me, Deus, se eu fiz coisas que o Senhor não gostou. Por isso eu peço que me purifique e me renove com o Seu Espírito Santo nesta noite enquanto eu duro. Eu quero aprender, Deus, a amar segundo o Teu coração amado de Pai. Que a minha vida seja um reflexo da Sua luz e o meu caminho seja selado pelo amor que o Senhor projetou desde o Teu nascimento. Eu quero que a minha vida seja um reflexo da Sua pura e perfeita essência, do Seu amor incondicional. Nesta noite, Deus, eu deixo os meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, tudo à Sua disposição para que seja transformado no poder da Sua Palavra. Eu declaro que os meus dias estão selados pelo amor que emana do céu para começar a transmiti-lo ao meu redor como um verdadeiro Filho de Deus. Por isso, cuida de mim, Deus. Cuida de mim, Pai Poderoso, me protejo, me incentive a seguir em frente e me acompanhe sempre. Deus Poderoso, perdoe meus pecados porque eu Te amo e preciso do Senhor para sempre. Cubra com as Suas mãos a minha família, a minha casa, meu trabalho, meus sonhos e projetos e todas as pessoas que me amam. Ajuda-me, Deus, a sempre lembrar que por mais escura que seja a noite, Tu és a luz da minha vida que nunca se apaga e sempre me dá um novo amanhecer. Eu Te amo, Deus, e eu quero dormir em Tua presença hoje, amanhã e para todo o sempre. Deus é bom o tempo todo e eu só tenho a agradecer. Que assim seja. Amém.